Ora, salvações Netbebáticas, sejam então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e estamos aqui com mais Ratchet & Clank, uma dimensão à parte. Portanto, no último episódio, o que é que aconteceu? O Dr. Enfarius obteve então a arma que o Clank era para presentear ao Ratchet, para ali procurar a família, mas o vilão meteu-se ao barulho e a coisa deu para o Dr. E agora estamos com uma espécie de quebra de dimensões, digamos assim, como vocês podem ver aqui, portanto qualquer coisa pode sair dali. Vamos aqui usar o nosso morfolinho, o jogo realmente está muito bom. Ok, vamos aqui por este lado. Alguém viu um pequeno robô cinzento, algures, olhos verdes, antemã vermelha, muito charmoso. Muito charmoso. Vamos aqui por este lado. Vamos procurar todos os cantos. Vão ver? Descindo de peças. A única coisa irritante neste jogo, não é que ele tenha muitos experimentos para já, é o som do Ratchet a andar. Escutem só. Se fixarem esse som, torna-se muito chato o Ratchet. Escutem. Oh, é o que? Um meme? É. É. Bem vindo ao Bazar da Cidade Nefarios Por favor, não te esqueças de agradecer ao nosso maravilhoso Imperador Antes, durante e depois de fazer a tua compra Imperador? Isso quer dizer que agora há dois nefarios? Possivelmente, possivelmente Ratchet Acesse mesmo por aqui Acesse mesmo por aqui Ok Não posso ir por ali? Não sei por aqui Espera lá Esqueceste do teu pedido? Vai, entra lá A menina Surcon vende-te armas Mas tens de dar menos nas vistas Ou a resistência não vai durar A resistência? É Desculpa, amor A menina Surcon ainda é nova nisto da Espiração Fica O que é? Vai Tem que ir atrás daquela nave? Como é que sai do planeta? Isso é um teste, só as naves reais têm permissão para sair, mas o fantasma pode ajudar-te, segue a batida até à discoteca Nefarius e vais encontrá-lo. Discoteca Nefarius, certo, e bom trabalho agente secreta Zurgon. Ui! Apenas a carne, não vai funcionar. Não vai funcionar. Olá, os irmãos da Inferiúz! O 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 Inferiúz? O Inferiúz! Então, o que aconteceu ao verdadeiro Imperador? Ei, não pode! Antes que tu te desculpa... AINF! Agora! Sou começar a alaboração. Certamente! Sim! Parece ser mesmo. Uma discoteca. Eu tenho que continuar a procura, quanto mais depressa encontrar a discoteca no Pharius e o fantasma, mais depressa chega ao Clank. Tendo um nome aí. Vou pegar aqui tudo. Ok, para interagir. Primeiro. Eu sou muito a Jack and Xer. Friu-a! Let's go! A CIDADE NO BRASIL 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 Olá! Tu és o fantasma? Algum fantasma por aqui? Alerta a resistência! Alerta a resistência! Não acredito, a primeira missão é imenso tempo e já fui exposto Parece que tenho que ir salvando Não acredito, não há lá disfarce, só pode ser um fantasma Fantasma, espera! Sou o Ratchet, ouvi dizer o quê? Não sou novo, tens de ser mais sugerido do que isso se quer juntar a resistência, tipo novo Porque toda a gente acha que sou de resistência Não há peito, não há peito Mas você deve se derrubar Não há peito, mas não há peito Tem que ser uma peito Não há peito Então, é importante A repuxa A repuxa Tchau. 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 Ok, não há aqui nada. Tchau. Deve haver algo aqui que posso usar para chegar ao fantasma. Ok, está fixe. Vamos lá. E aí, espera! Basta ela! A bola de pelo da chuveca! Oh, fogo! Eu trato disto, fantasma! Vai para um sítio seguro! Vai para um sítio. Vai para um sítio. Vai para um sítio. Vem com as malizões! Vem com a droga! Vem com a droga! Vem com a droga! Vem com a droga! Onde está agora? Bom trabalho! Tipo novo! Tipo novo! Obrigado! O que é isto? Algum aperto de mão secreto? Ei! Bom trabalho! Tipo novo! O que é que eu faço com isto? Muito bem, tipo novo. Experimenta a tua arremetida fantasma. Arremetida fantasma? Por isso tem uma habilidade nova. O que é que eu faço com isso? A habilidade é para ele. Para facilitar muito o combate. Não sabemos onde é que é, mas podemos descobrir. Não sabemos onde é que é que é. Fazemos um acordo. Vês o dirigível? Ok. Ok. Eu ajudo-me a apoderar-me dele. E eu ajudo-te a entrar na torre do Nefários. É o único sítio na cidade onde encontra-se uma nave real. O que tem o dirigível de tão especial? Arranjou uma forma de chegar àquele colhado. Vou buscar as minhas coisas. Mas já vou lá ter. Yo! мол! Ahah. Como é que chega àquele colhado? Estou a ir, Clank. Espera por mim. Boa, muito alto. 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 Boa. Boa. Procurar rebeldes é uma das minhas atividades preferidas. É só um monstro. É só um monstro. F*** 1 2 2 8 11 13 15 Ok. 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 Okay. Ok. 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 Então foi fácil realmente como o Ratchet disse Foi fácil Demolir este mundo poder todo a partir de dentro Deem força irmão Vamos capturar Como ele esperava que eu fosse daqui para o bazar O fantasma achava que o parafuso manivela me ajudava a voltar para o bazar Acho que sim Acho que sim Vamos 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 Vai Vamos 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 Wooow Que sensação de velocidade Que sensação de velocidade O DualSense fez aqui O DualSense fez aqui O DualSense fez aqui . E o DualSense fez aqui . Adebaosa . . ваш, bem mentorsificada da galáxia . . . Guantá Lions . . . é utilizado na divisão Que dá um baile aos teus inimigos ? o senhor... ... a única arma que destruiu os inimigos e atuou na sua última festa de anos Ainda mesmo o Sr... Funga-gã, lança-o e ele vai atacar os teus inimigos de tal maneira que eles vão ter e o aturar. E essa será a altura perfeita para te juntar-se. Ok. Precisas de um raio acerto. Há lembras de uma arma com uma energia tão poderosa que o raio dela obliterá inimigos com o ciclo esprimir do botão. E chama-se... Colisor do Negra 2, ois, 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 ois. Obligare os teus inimigos em fila ou levar uma multidão com o Colisor. A energia para reventar com o mal, há nas tuas mãos. Ok. Parece que tens que chegue para essa beldade. O que eu queria mesmo era melhorar. Acabou-se o raro Itálion, doce. Ok. Não sei por aqui. Será que tivinha passar para o outro lado? Tivinha passar outra vez. O robô na fábrica? Um robô espião de resistência? Pode ser um tiro. Se calhar devia para o custo. Ele vai acontecer um tiro. Ele vai ser mal. Agora eu vou ter a descrição dele. Liferador de limitador. Este foi provocado pela explosão do dimensionador? Vamos ver como a gente está de pé esquerdo Agora eu quero ver o que é que aquilo é, não é? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não tem nada É Não tem nada Agora eu sei o que aconteceu É O que aconteceu O que aconteceu É É É Agora já sei o que aconteceu aos procuradores Parece que tenho de dar o salto Sinto de falta amigo Deve ter um nomad Mas é um nome O cara que você pode vir Oh meu o cara Que quer que você tenha feito hoje? E o cara que você pode ir Eu sei que você pode... E isso é uma dura. Boa! Boa! Não, 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 não. O Imperador diz que estamos aqui, não tem existência. Mas o que é que se passa aqui em cima? Um robô espião da resistência? Pode ser útil. Se calhar devia procurar um. Achas que as prendas roxas são... Eu acho que vai ser pelo próximo. Hummm... O que é que é isso? O que é isso? Para de pegar a bola! Os nossos controles deveriam realizar e irradicarem esta viaça ao Império. Irradicar? Tenho que ir para a plataforma de carregamento depressa! Cuidado, Max! Estou a trabalhar! Temos um milhão de estatuetas de número acima do Imperador Mephari. Temos de encontrar o carregamento de Raritanium. Típica terça-feira! Sem dúvida! Certo! não sei o que? Oh, não. 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 Oh, não.